Até que ponto chega a condição humana Vai parar o barraco da cidade Na madrugada, a névoa entra pelas brechas Preciso levantar, agora devo trabalhar Amanhã é gelada, a tarde o calor A noite o medo o dor Amanhã é gelada, a tarde o calor A noite o medo o dor Os rios cosmem, não fazem o que comem Eles querem fazer um mal Ótos vanitos querem teu fim Os tiros falam em suas paredes Desespero consome a sua alma Calor intenso, a nova ideias Um medo constante, te deixa nervoso A vida assim é um só em prazer Póxos Tchau 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 É aqui que eu vivo Mesmo nesse princípio Entre shakes e armas de fogo É aqui que eu vivo Mesmo nesse princípio Enchei espiadas de fogo Até que ponto chega A condição humana Vai parar no barraco da cidade Na madrugada A nevão entra pelas brechas Preciso levantar Agora eu devo trabalhar Amanhã é gelada A tarde é calor A noite é o medo Amanhã é gelada A tarde é calor A noite é o medo A noite é melhor Amém.